Muito bem, a reportagem do blog de Assis Ramalho e da web Rádio Petrolândia fala aqui diretamente do Catamarã que acaba de sair com destino a ilha, Kleber, como é o nome do estabelecimento? Recanto da Serra Nesse certo momento, neste domingo, domingo de Páscoa, dia 9 de abril de 2023 Todos aqui se dirigindo no Catamarã para o Recanto da Serra que é um dos estabelecimentos mais procurados hoje, não só em Petrolândia, como no sertão de Itaparica Ô Kleber, você que é o proprietário lá, junto com o Deus Neto, petrolandense que mora um pouquinho fora mas volta sempre para matar a saudade Ô Kleber, como é que funciona lá o Recanto da Serra? Fala um pouco aí O Recanto da Serra é uma... nós trabalhamos com tudo rural, né? É uma ambiente bem aconchegante, fica no Tragil de Fora, que foi uma das primeiras comunidades a ser colonizadas pelo português no século XII, né? Isso já foi na primeira fazenda, né? E daí, então, recentemente, o Tragil de Fora foi uma das primeiras comunidades a ser colonizadas pelo português no século XII, né? E daí, então, recentemente, o Tragil de Fora foi uma das primeiras comunidades a ser colonizadas pelo português no século XII, né? Ô Kleber, você é um artesão e tal, como surgiu essa ideia de lançar o Recanto da Serra? Uma ideia excelente, por sinal A boa natureza A boa natureza Você tem que compartilhar com os outros daquilo que a gente gosta, né? Você gosta de natureza, artesanato, essas coisas lá, né? Quem vai lá também tem um impacto, tem um encontro com a natureza, com o artesanato, é isso? E tudo isso, né? Da história de Petrolândia, é isso? Estou aqui ao lado de Silva Barbosa, da Deusdete, petrolandense que está matando a saudade Agora é uma petrolandense falsa Ela é petrolandense, rapaz Deusdete, qual o prazer de você estar aqui de volta à Serrinha Revivendo a família, revendo os amigos Indo para o Recanto da Serra, Deusdete Primeiramente, né? Agradecer aqui um amigo, né? Que é uma pessoa da gente E assim, presteirar esse motorismo dele Que montar o motorismo, né? Eu fui embora daqui, mas não esqueci de falar É a minha parte, é a minha decoração e é tudo Com certeza Deusdete, eu sei que há muito tempo você mora fora, né? Mas Petrolândia é Petrolândia, né? Petrolândia é Petrolândia Foi amor a primeira vez e vai ser pra sempre Pra sempre, valeu Deusdete Deusdete, passando aqui ao seriado de Páscoa, né? Deusdete O que eu tenho a dizer, né? O recanto dele vai ser sempre bem abençoado Porque ele gostou logo onde, onde nasceu Petrolândia Ou seja, foi no coração mesmo No coração nasceu Petrolândia Exatamente, com certeza E agora estamos a caminho aqui no recanto da... Estamos a caminho no recanto da Serra Deixa eu mostrar aqui como é que está o ambiente aqui Reportagem do blog da Serra Maio, da Web, Rádio Petrolândia Mostrando aqui todos que estão aqui A caminho do Catamarã É, com destino ao recanto da Serra Do proprietário aqui Do nosso amigo Clébio aí Clébio, parabéns aí pelo... Pela ideia, né? E a gente torce para que surja mais pessoas Que com amor, né? Com amor, é... Elevem ainda mais o turismo de Petrolândia Tá bom? Reportagem do blog da Serra Maio, da Web, Rádio Petrolândia Agora uma foto aí, uma foto aí Um retrato, um retrato Nós somos você, Petra Eu sou Eu não sei Eu não sei Eu tenho coisa boa